Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar por que você deve usar cueca sim. Se você é do time aí que acha que não, não quero usar cueca, eu gosto de me sentir livre, ficar à vontade, fica ligado nesse vídeo que pode ser que até o final dele você mude de opinião. Não que eu esteja aqui para querer mudar a sua opinião, mas enfim. Vamos seguir aqui e depois a gente vê como é que fica isso daí. Inicialmente, esse vídeo era para ser cinco motivos para todo homem usar cueca, só que na minha pesquisa, na hora que eu estava fazendo o roteiro do vídeo, eu deparei com uma doença chamada miíase peniana. E aí eu suspendi todos os outros quatro motivos e vou focar só nesse. O que acontece? A miíase é uma doença que é causada por conta da quando a mosca pousa em algum machucado na nossa pele, em qualquer lugar do corpo e aí ela coloca as larvas dela lá, que são os ovos dela, dentro do nosso machucado. E aí acaba desenvolvendo uma doença chamada miíase. E aí a miíase peniana é quando a mosca, ela pousa na glande, que é a cabeça do pênis, e ela coloca as larvas dela ali, os ovos dela na cabeça, ali na glande do pênis. E aí é causar, causa a doença chamada miíase peniana. E tem dois motivos, duas coisas que podem ocasionar essa doença. Que é, essa doença não, é a mosca chegar até a glande, que é a cabeça do pênis. Que é, mamãe higiene não tá, você não tomar banho direito. E aí, de repente, os caras que acabam uma relação sexual e às vezes não tomam banho e tal, fica lá na cama e aí vai até o dia seguinte sem tomar banho, vai tomar banho só no dia seguinte. Mesmo que você tenha usado camisinha, tipo, tira a camisinha e fica ali com o pênis sujo, né? E tá de sêmen, mas tá sujo. E aí, enfim, pode ser sujo assim, ou sujo de sujeira mesmo, que não toma banho direito do dia a dia. Suou e aí chega em casa na hora de tomar banho, não toma banho direito. Porque a mosca, ela pode ser atraída também por conta desse cheiro mais forte, né? Esse cheiro de sujeira. O segundo motivo que, aliado à sujeira, é o não uso da cueca. Porque se você não tá de cueca, fica muito mais fácil da mosca chegar até o pênis, né? A cabeça ali do pênis e colocar os ovos dela. E aí vai causar essa doença chamada miíase peniana. Então, são esses dois motivos. Um, não estar limpo e o dois, não estar usando cueca. Mas se você não tiver usando cueca e a mosca pousar ali, de repente, sei lá, ela ser atraída pelo cheiro da urina, enfim, e ela pousar ali e colocar as larvas dela, vai ocasionar essa doença chamada miíase peniana. Eu não coloquei as fotos aqui porque são imagens fortes. E com certeza, se eu colocasse essas fotos aqui, o YouTube, sem dúvidas, iria excluir esse meu vídeo. Então, vamos lá. Faz o seguinte. Depois, quando terminar esse vídeo aqui, você abre uma aba aí do Google e você pesquisa miíase peniana e você clica em imagens, beleza? Mas, se você é do tipo que fica impressionado e tal, ou se você estiver próximo de um horário de refeição, melhor você não pesquisar agora, beleza? Porque, foi o que eu falei, são imagens bem fortes. Esse é o grande motivo para você usar a cueca que eu quero frisar nesse vídeo aqui, que é essa doença chamada miíase peniana. Mas, se vocês quiserem, que mesmo assim, depois eu grave outro vídeo com os outros quatro motivos que eu tinha pesquisado, enfim, tinha colocado no meu roteiro, para poder falar aqui para vocês, eu posso gravar um parte 2 e falar todos os outros pontos do porquê você deve usar a cueca. Você que foi lá no Google e já pesquisou, me diz aqui nos comentários o que você achou do que você viu lá. Você ficou impressionado, não ficou? Era o que você esperava? Ou não, você está, tipo, apavorado com aquilo tudo que tu viu por lá? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, cara, provavelmente você curte esse estilo de conteúdo, de cuidado masculino, moda masculina. Então, se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí você me dá uma moral, curte o vídeo aí e para todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o porcão que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!